E aí pessoal, beleza? Eu separei essa questão que eu achei ela muito interessante, tá? Ela é uma proposta diferente do que a gente estava trabalhando. Então, vamos ler com bastante atenção. No colégio 1º de maio, matricularam-se 280 alunos na 5ª série, 168 na 7ª, 224 na 6ª, 112 na 8ª série. O diretor notou que todas as classes do colégio poderiam ter o mesmo número de alunos. O número máximo de alunos considerado ideal por ele seria não menos que 20 e não mais que 40. Então, existe aqui uma regra. Eu vou dividir os alunos e eu quero saber o número máximo de alunos que eu posso pôr em cada série. Então, caracteriza-se MDC, mas o que acontece? Ele põe uma regra mais que 20 e menos que 40. Como é que eu vou fazer para colocar essa regra dentro do MDC? Presta atenção. Primeiro, vamos refazer o MDC. 280 de 168, 224 e 112. Vamos fazer o MDC que vai que a resposta já dá dentro da regra que ele pede. Ele não tem que fazer mais nada, mas vamos ver. Vamos lá, 280 dividido por 2, vou colocar aqui, 140. Se eu dividir por 2 novamente, 70 por 2, 35. Não dá por 3, vai por 5 mesmo, que vai dar 7. 7 e 1. Vamos lá, 168 dividido por 2. Vou começar aqui por 2 também. Então, 84 por 2 novamente, vai dar quanto? 42 por 2, 21. Por 2 dá? Não dá, gente, porque é 21. Mas 21 dá por 3? Que vai dar 7. 7 e 1. 224. Também vou começar por 2, que vai dar 112. Vamos fazer por 2 novamente, que dá 56. Por 2, 28. Por 2, 14. Por 2, 7. Por 7, 1. Agora, vamos fazer 112. 112 dividido por 2, 56. Por 2, novamente, vai dar 28. Por 2, 14. Por 2, 7. E por 7, 1. Então, vamos ver o que tem igual em cada termo. 2, 2, 2, 2. Então, eu posso pegar o número 2, que ele tem igual em todos. 2, 2, 2 e 2. Beleza. Então, eu posso pegar o número 2 de novo. Aqui, eu posso pegar 2, 2, 2 e 2. Posso pegar o número 2 de novo. Beleza. O 5 só tem aqui. O 3 só tem aqui. O 2 também não. Outro número que tem em todos é qual? O 7. Beleza. Então, 7. 7 vezes 2, 14. 14 vezes 2, 28. E 28 vezes 2, 56. Então, o meu resultado aqui está dando o quê? 56 alunos. Mas ele fala que tem que ter no máximo 40. Então, como é que eu vou adaptar esse MMC para ter no máximo 40? Olha só. Eu sei que estes números aqui são comuns a todos eles. Então, o que eu vou fazer? Eu vou ter que excluir alguém. Porque se eu excluir alguém, o número que der aqui também vai dividir todos. Entendeu? Com a jogada. Então, se eu excluir o 7, fica 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Não pode. Porque ele fala na questão que é no mínimo 20. Então, eu vou excluir um 2. Vai ficar 7 vezes 2, 14. 14 vezes 2, 28. 28 está entre 20 e 40? Sim. Então, as salas de aula vão ter o quê? 28 alunos. Beleza? Entendeu a jogadinha? É uma jogadinha bem da hora. Eu gostei dessa questão. Por isso que eu trouxe ela para vocês. É diferente. Um grande abraço, gente. Fique com Deus.